Vou falar um pouquinho pra vocês sobre a alta frequência. A alta frequência é um equipamento que não dá pra trabalhar sempre na terapia capilar. Muito embora, barbeiros, cabeleireiros deveriam ter alta frequência na sua bancada de trabalho, como a esteticista tem. Por que a alta frequência é tão importante assim pra gente na terapia capilar? Porque a alta frequência, além de ser bactericida, fungicida, com muita resposta, ela ainda melhora a qualidade de oxigenação de tecido e melhorando essa oxigenação de tecido tem mais aporte de nutrientes, de oxigênio, enfim, as células se beneficiam. E o controle fúngico também, bacteriano, por conta do ozônio. Então, muito importante você profissional, cabeleireiro, barbeiro, além do terapeuta capilar. Todos deveriam usar alta frequência nas suas bancadas.